Vou sufocar esse amor no peito Eu já vi que não tem jeito Não dá pra viver assim O seu ciúme me deixa louco Me matando pouco a pouco O que vai ser de mim? É, tapa na cara eu não levo mais Eu não vou voltar atrás Esse amor já deu Saia, não volte mais em meu apartamento A culpa e o sentimento Vai ser problema seu Edinaldo Menos Vou sufocar esse amor no peito Eu já vi que não tem jeito Não dá pra viver assim O seu ciúme me deixa louco Me matando pouco a pouco O que vai ser de mim? É, tapa na cara eu não levo mais Eu não vou voltar atrás Esse amor já deu Saia, não volte mais em meu apartamento 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 Edinaldo Lemos Saia, não volte mais em meu apartamento Saia, não volte mais em meu apartamento Saia, não volte mais em meu apartamento E você sempre será o meu grande amor, vem me amar. Edinaldo Lemos Menti quando falei que te esqueci Que não lembro mais de ti no primeiro bar Eu paro e penso em você Num copo de cerveja me afogo Beijei outras bocas, fiquei em outros braços Mas tudo foi um fracasso Sempre foi você, sempre será O meu grande amor, vem me amar Beijei outras bocas, fiquei em outros braços Mas tudo foi um fracasso Sempre foi você, sempre será O meu grande amor, vem me amar Sempre foi você, sempre será O meu grande amor, vem me amar Sempre foi você, sempre será O meu grande amor, vem me amar O meu grande amor, vem me amar O meu grande amor, vem me amar Que nos mandou foi Dauan Ferreira Divulgações E abraço para o Dauan Ferreira Divulgações E também abraço para Rony de Souza Canal Nostálgico Luiz Cristóvão Todos os amigos do Brega Divulgadores do Brega Lavinho do Brega, Portal do Brega Edinaldo Lemos Ele é da cidade de Mãe do Rio Mãe do Rio Lá no Pará, é isso aí Só que nós estamos em São Paulo hoje Mas hoje nós vamos fazer um vídeo De 15 minutinhos Se atingiram a pontuação De uns 2 mil visualizações De 10 dias, nós vamos para uma carreta na live Tá bom? Na live, todo dia, 19 horas Lá é 1 hora até 2 horas De cada artista Todo dia, tá aí E nossos amigos do Chatelob Que tá sempre prestigiando lá Nossa turma lá Mandando um abraço aí para a cantora Kepf Nascimento lá, cantora e compositora Lá do Macapá Tamo junto Abraço aí também Selma Wagner de Crocantins Abraço a todos os amigos aqui do canal Vamos lá Com Edinaldo Lemos Muita seresta, muito Brega Sucesso total Vamos lá Dalvan Ferreira Divulgações Solta mais um Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Eu não devia ter me apaixonado por você Eu não Eu não Eu devia ter pensado que você Só ia me fazer sofrer Por quê? Esse é o seu jeito de viver Não se amar em ninguém Pobre daquele que gostar de você Vai sofrer como eu também por você Coração não impede a razão de amar Basta apenas um gesto Um sorriso Um olhar Pro coração se apaixonar Ei Não sei o que faço pra te esquecer Vem tirar do meu peito essa dor de amor Vem tirar do meu peito essa dor de amor Vem tirar do meu peito essa dor de amor E de não doermos Coração não impede a razão de amar Basta apenas um gesto, um sorriso, um olhar Pro coração se apaixonar Não sei o que faço pra te esquecer Vem tirar do meu peito essa dor de amor Vem tirar do meu peito essa dor de amor Vem tirar do meu peito essa dor de amor E pra cantar comigo, Diogo da Leviana Meu amigo Ednaldo Lemos Quanta honra cantar com você Você me deixa louco de desejo Quando eu te vejo sensual assim Com essa calçadinha escoladinha no corpo Você me deixa louco, ah eu fico louco Ah como eu desejo tanto Te abraçar, tua boca beijar Te fazer um carinho gostoso Te amar, te amar, te amar Ah como eu desejo tanto Te abraçar, tua boca beijar Te fazer um carinho gostoso Te amar, te amar, te amar E pra cantar comigo, Diogo da Leviana Meu amigo Ednaldo Lemos Quanta honra cantar com você Deixa comigo meu compadre Você me deixa louco de desejo Quando eu te vejo sensual assim Com essa calçadinha escoladinha no corpo Você me deixa louco, ah eu fico louco Com essa calçadinha escoladinha no corpo Você me deixa louco, ah eu fico louco Ah como eu desejo tanto Te abraçar, tua boca beijar Te fazer um carinho gostoso Te amar, te amar, te amar Ah como eu desejo tanto Te abraçar, tua boca beijar Te fazer um carinho gostoso Te amar, te amar, te amar Ah como eu desejo tanto Te abraçar, tua boca beijar Te fazer um carinho gostoso Te amar, te amar, te amar Ah como eu desejo tanto Te abraçar, tua boca beijar Te abraçar, tua boca beijar Te fazer um carinho gostoso Te amar, te amar, te amar Meu compadre Ednaldo Lemos Que canção bonita Muita honra cantar com você hein Meu compadre Diogo O prazer é todo meu Bacana pessoal, bacana Abraço aí pra Dauan Ferreira Canal Nostálgico Denis Braga Ednaldo Lemos Essa dupla que cantou Bacana demais aí Vamos aguardar, vamos fazer a carreta Vamos fazer uma carreta De uma live Com um CD completo Abraço também da Rony de Souza e Canal Nostálgico Dauan Ferreira Sempre com a gente aí Trazendo ótimos cantores Valeu, fui!